Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre a Sigma 105-14, inserida na proposta do consórcio da AMENSAB Itamandaré para a construção das novas corvetas da Marinha do Brasil. A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades! Os links para o Instagram e ferramentas de projetos de cases e painéis estão aqui na descrição. Conforme prometido ontem, iniciarei hoje uma série destacando cada uma das embarcações finalistas para a construção das corvetas Itamandaré. E vamos começar pela Sigma 105-14 do consórcio da AMENSAB Itamandaré. No início do século XXI, os holandeses da Damen tiveram uma ideia genial, projetar uma embarcação extremamente modular, com uma estrutura base moderna e versátil, mas capaz de receber módulos customizados e de se ajustar a diferentes tipos de missões, tudo ao gosto do freguês. E foi para atender esse ambicioso objetivo que nasceu a família Sigma, uma sigla que em inglês, significa Abordagem de Modularidade Geométrica Integrada para Navios. Basicamente, o que a Damen fez, foi criar dois modelos padronizados, o Sigma 91-13, com 91 metros de comprimento, e o Sigma 105-13, com 105 metros de comprimento. Com esses dois modelos, poderiam construir praticamente qualquer tipo de embarcação, do tipo patrulha e escolta, desde navios de patrulha oceânica de alta performance e autonomia, até navios de escolta como fragatas, bem armadas, e capazes de garantir a soberania de grandes extensões oceânicas. A variação 91-13 foi vendida para a Indonésia, que opera quatro corvetas dessa classe, com o Marrocos, tendo adquirido uma variação ligeiramente maior, a 98-13, com dois navios em atividade. O Marrocos também adquiriu a 105-13, com um navio dessa variação em operação, com a 105-14, ligeiramente maior, tendo sido vendida para a Indonésia, com duas embarcações em operação. A Romênia e o México, também estão construindo navios baseados na Sigma 105-14. Como são embarcações muito modulares e customizáveis, fica difícil definir com 100% de exatidão, as características dessas embarcações. Mas no caso específico da Sigma 105-14, que foi oferecida pela Damen em parceria com a SAB, apesar do seu desenho ser mais orientado para fragatas, está sendo ofertada como uma corveta, com um deslocamento que deverá oscilar a volta das 2.300 toneladas. Por se tratar de uma proposta preliminar, ainda não há muitos detalhes técnicos, como por exemplo, a motorização. Mas a Marinha do Brasil está pedindo uma embarcação que tenha uma autonomia de, no mínimo, 5.000 milhas náuticas, ou cerca de 9.260 quilômetros, que corresponde justamente à autonomia da 105-14 da Indonésia. Virá também com um deck e um hangar, capaz de operar helicópteros com até 10 toneladas. Com base na 105-14 da Indonésia, prevê-se que a sua tripulação deverá oscilar à volta dos 120 marinheiros. Em termos de armas, como é muito modular, pode receber uma ampla gama de armamentos, mas provavelmente virá armado com um canhão Otto Melara de 76 milímetros, um sistema para o lançamento vertical de mísseis antiaéreos, e os tradicionais mísseis antinavio e lança-torpedos. O sistema de gerenciamento de combate será o Saab 9LV, provavelmente a versão Mark IV lançada em 2008. Trata-se de um sistema bastante modular, podendo se adaptar facilmente às demandas dos seus clientes. Esse sistema foi construído à volta de um computador, que concentra todos os sinais recebidos pelos sonares, radares e outros sensores da embarcação. Com todos esses dados, o computador central filtra as informações, fornecendo aos operadores uma visão mais limpa e clara das ameaças à sua volta, sugerindo contramedidas e automatizando grande parte das tarefas de segurança. De acordo com a proposta, as quatro corvetas serão construídas no estaleiro Wilson Sanz, no Guarujá, com a integração dos equipamentos ficando a cargo da Consub, e a integração do sistema de combate, ficando sob a responsabilidade da Akaer. Tudo isso com transferência de tecnologia, o que possibilitará a atualização das embarcações e até mesmo a construção de outras no futuro. Por ser um modelo já testado em algumas marinhas, com um sistema de gerenciamento de combate de última geração muito eficiente, é, na minha opinião, um competidor de peso para a construção das corvetas Tamandaré. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, e de compartilhar com seus amigos, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. Tchau! 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 Tchau!